Temos aqui três funções diferentes. Apesar de todas serem designadas pela letra f, vamos assumir que são funções diferentes. Para cada uma delas, quero fazer três coisas. Quero descobrir os zeros. Os zeros são os objetos que fazem o valor da função ser igual a zero. Aqui seriam os valores de t que fariam f de t ser igual a zero. Aqui seriam os valores de x que fariam a função ser igual a zero. Portanto, quero descobrir os zeros. Também quero descobrir as coordenadas do vértice. E, por fim, quero descobrir a equação do eixo de simetria. Eixo de simetria. Em particular, e para ser um pouco mais específica, o eixo de simetria vertical, que será o único eixo de simetria destas três funções. Bom, parem o vídeo e vejam se conseguem descobrir os zeros, os vértices e os eixos de simetria vertical. Assumo que já o tenham feito, por isso agora vou tentar fazê-lo eu. Se a qualquer momento se sentirem inspirados, voltem a parar o vídeo e tentem resolver. A melhor maneira de aprenderem é fazerem sozinhos. Bom, vamos lá ver. Vamos começar por descobrir os zeros. Para descobrirmos os zeros, podemos definir t menos 5 ao quadrado menos 9 é igual a zero. Podemos dizer que t, para que valor de t, é que t menos 5 ao quadrado menos 9 é igual a zero. Para resolvermos isto, podemos adicionar 9 a ambos os lados. Então, ficamos, se adicionarmos 9 a ambos os lados, o lado esquerdo fica t menos 5 ao quadrado, o lado direito fica 9. Se t menos 5 ao quadrado é igual a 9, significa que t menos 5 pode ser igual à raiz quadrada de 9, ou t menos 5 pode ser igual a menos raiz quadrada de 9. Para calcularmos t, podemos adicionar 5 a ambos os lados e dá t igual a 8 ou t igual a, se adicionarmos 5 a ambos os lados, t igual a 2. E assim descobrimos os zeros desta função. Se t for igual a 8 ou a 2, a função será zero. f de 8 é zero e f de 2 também é zero. Agora vamos descobrir o vértice, as coordenadas do vértice. Então, a coordenada x do vértice, ou melhor, a coordenada t do vértice, uma vez que a variável independente aqui é t, a coordenada t do vértice está a metade do percurso, por assim dizer, entre os zeros. Será a metade da distância entre estes pontos aqui, os pontos onde a parábola, neste caso, intercepta o eixo do x. O eixo dos t, estou sempre a dizer eixo do x, mas é o eixo dos t, neste caso. Metade do percurso entre 8 e 2 é a média aritmética disso. 8 mais 2 sobre 2, ou seja, 10 sobre 2, que é 5. A coordenada t é 5. 5 está a 3 unidades de distância de 8 e também está a 3 unidades de distância de 2. E quando t é igual a 5, quanto é f de t? Ou seja, quanto é f de 5? Quando t é igual a 5, 5 menos 5 ao quadrado é zero e, portanto, f de 5 é igual a menos 9. E esta forma escrita da função chama-se forma vértice. Por quê? Porque é muito fácil identificar o vértice. É muito fácil perceber que, por exemplo, para este caso particular, vamos atingir um ponto mínimo quando esta parte da expressão é igual a zero. Porque isto, o valor mais baixo que admite, é zero. Se estamos a elevar algo ao quadrado, nunca pode admitir um valor negativo, é sempre positivo. E admite zero quando t for igual a 5. E quando esta parte é zero, f de 5 será menos 9. E assim definimos o vértice. Já temos bastante informação se quisermos desenhar a função. Se quisermos desenhar esta função, vou fazer aqui um desenho rápido. Ups, vou fazer um esboço rápido. Este é o eixo dos t, não é o eixo dos x, não posso esquecer disso. E este é o, chamemos-lhe, eixo dos y. E vamos representar y igual a f de t. Sabemos que o vértice é no ponto 5 menos 9. Este é o ponto t igual a 5. E aqui y igual a menos 9. Este é o vértice. Aqui. E sabemos que quando t é igual a 8 e quando t é igual a 2, a função dá zero. Portanto, t é igual a 8 e t é igual a 2. Deixem-me fazer isto um pouco mais. E t é igual a 2. Estes são os dois zeros, 8 e 2. E assim podemos representar f de t. Podemos representar y igual a f de t. y igual a f de t será mais ou menos... Mais ou menos vou desenhar... Mais ou menos assim. Este é o gráfico que representa y igual a f de t. A última coisa que quero descobrir é o eixo de simetria. Bom, o eixo de simetria é o eixo vertical que atravessa o vértice. A equação desse eixo de simetria será t igual a 5. É, basicamente, a coordenada t do vértice que define o eixo de simetria. Vamos fazer as outras duas que temos aqui. Quais são os zeros? Bom, se definirmos isto igual a zero, se dissermos que x mais 2 vezes x mais 4 é igual a zero, isso será verdade se x mais 2 for igual a zero ou x mais 4 for igual a zero. Isto será verdade se subtrairmos 2 a ambos os lados, quando x é menos 2. E se subtrairmos 4 a ambos os lados, ou quando x é igual a menos 4. Como disse há pouco, o vértice, a coordenada x do vértice, será a média destes dois. Ou seja, menos 2 mais menos 4 sobre 2. Isto é o mesmo que menos 6 sobre 2, que é menos 3. Menos 3. E quando x é menos 3, f de x é, deixem cá ver, é menos 1 vezes 1, certo? Menos 3 mais 2 é menos 1 e, portanto, vezes 1. Então, é menos 1. Aí está. E o eixo de simetria é o eixo vertical x igual a menos 3. E, mais uma vez, podemos representar isto graficamente num instante. Deixem-me... Isto é o eixo dos y. Como se vê, tudo acontece no eixo negativo. Por isso, vou desenhá-lo um pouco mais desviado para este lado. Este é o eixo dos x. E podemos ver que temos zeros quando x é igual a menos 2 e quando x é igual a menos 4. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Temos zeros aqui. E, não, não é aqui, é em menos 2. Atenção. Menos 2 e menos 4. E o vértice é no ponto menos 3, menos 1. Menos 3, menos 1. Quero que consigam ver isto. Menos 1 é aqui. Menos 1. Aqui é o ponto menos 2 e aqui o menos 4. Agora, podemos desenhar o gráfico de y igual a f de x. Ficará mais ou menos assim. Isto representa y igual a f de x. Vamos resolver mais um. Espero que já estejam a entender isto. Aqui, para resolver x² mais 6x mais 8 igual a zero, é bom fatorizar isto. Assim sendo, isto pode ser escrito. E, se tiverem dificuldades nisso, convido-vos a verem vídeos sobre a fatorização de polinómios. Quais é que são os números cuja soma dá 6 e cujo produto é 8? 4 e 2. 4 mais 2 é 6 e 4 vezes 2 é 8. Então, é igual a zero. E isto é exatamente o mesmo que temos à azul. Estas funções são exatamente iguais. Só estão representadas de formas diferentes. Portanto, as soluções serão precisamente aquelas que acabámos de ver aqui. E o gráfico é exatamente o mesmo que temos aqui. O mesmo vértice, o mesmo eixo de simetria e os mesmos zeros. Estas funções apenas estavam escritas de formas diferentes.